A 7 de julho de 2017, 122 países votaram a favor do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Os países que não têm armas nucleares votaram pela sua proibição, mas vivem sob a sua ameaça. Sem que a maioria dos seus cidadãos soubesse, os governos das grandes potências nucleares não votaram. E, no entanto, a proibição foi aprovada. Algo novo estava a acontecer. O foco mudou de segurança e estabilidade, para que seres humanos são destruídos. As pessoas que sofrem, isso foi esquecido na debate. A campanha internacional para abolir as armas nucleares foi lançada por pessoas que consideraram que as armas nucleares produzem um sofrimento indescritível nos seres humanos e uma catástrofe humanitária inaceitável. Então, nós estabelecemos esta campanha em 2006, e sentimos que o objetivo específico precisava ser um tratamento que fora de armas nucleares completamente. Então, nós estamos de 11 anos agora, e fomos muito inspirados pela campanha de banho de minas e a coalizão de classe de munições. A 6 de agosto de 1945, uma bomba de urânio é lançada sobre Hiroshima. At that moment, I saw, in the window, a tremendous flush. And I couldn't comprehend, but before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us. Also, it happened at 8.15 in the morning. It was dark, dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects. But they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up. And skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands. The skin and the flesh hung. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They are the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else. For, you know, one mile away, I was inside a building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. Of course. A partir desse momento, qualquer potência que não tivesse armas nucleares iria sentir-se vulnerável. Nos anos seguintes, a União Soviética, o Reino Unido, a França e a China desenvolveram as suas próprias bombas atómicas numa etapa conhecida como Guerra Fria. É também nessa altura que se fundam as Nações Unidas, na tentativa de criar um fórum de mediação que evitasse que os conflitos chegassem à confrontação armada. As Nações Unidas estão trabalhando para afastar a defesa de armas nucleares desde a sua fundação. Atualmente, existem duas mil armas nucleares em prontidão. Ou seja, podem ser disparadas em minutos. Em 1983, os sistemas de radar da União Soviética confundiram várias nuvens com um ataque de mísseis. A proliferação nuclear e o avanço tecnológico criam novos perigos. Existe a possibilidade de um grupo pequeno fabricar uma bomba. Há também o perigo de que num país com armas nucleares ocorram fraturas internas ou explosões sociais e as armas deixem de estar sob um controlo seguro. Os sistemas informáticos também podem ser pirateados. Finalmente, uma explosão numa central nuclear criaria uma poluição massiva incontrolável. As milhares de pessoas seriam expostas a doses letais de radiação. Então, isto é um problema enorme e um que geralmente é ignorado completamente. As advertências e os protestos da comunidade científica sucederam-se desde o início da era nuclear. E cedo chegaram às ruas. Mulheres pela Paz foi um grupo pioneiro manifestaram-se publicamente contra as armas nucleares nos Estados Unidos. Em novembro de 1961, entraram em greve e marcharam em 60 cidades. Um ano depois, houve protestos em massa na Europa em diferentes cidades, totalizando cerca de 3 milhões de pessoas. Na década de 80, contemplava-se a possibilidade de uma guerra nuclear circunscrita à Europa, onde ambos os lados tinham instalado uma enorme quantidade de armas nucleares de curto alcance. Os exercícios militares criavam um ambiente de pré-guerra. A tensão atingia o limite e o clima social às vezes tornava-se apocalíptico. Atualmente, os nove países nucleares têm quase 15 mil bombas e todas elas são mais poderosas que a de Hiroshima. A grande maioria das ogivas nucleares está nas mãos dos Estados Unidos e da Federação Russa. Cinco países albergam bombas dos Estados Unidos e mais 28 países estão envolvidos em alianças nucleares. A maioria dos países não possui armas nucleares nem pertence a nenhuma aliança militar, mas partilham o risco derivado de um confronto, mesmo que ocorresse longe do seu território. Em julho, 122 países, cerca de dois terços do total, votam a favor do Tratado de Proibição. A partir desse momento, o Tratado deve reunir 50 ratificações para entrar em vigor. O Tratado incluir um amplio de proibições. Um proibição, claro, sobre o uso dos nucleares, como o tratamento de uso dos nucleares, um proibição sobre testamento e produção dos nucleares, e um proibição sobre o posicionamento dos nucleares. Para que o Tratado seja ratificado no maior número de países possível, é importante a pressão social. O compromisso parlamentar, o apoio das cidades, o desinvestimento, a difusão e a mobilização são necessárias para que a proibição tome corpo. E depois, a pressão deve continuar até que a estigmatização das armas nucleares termine numa erradicação real. ICANN também tem o que é chamado o Paralimental Pledge, que é signado por mais de 800 parlamentaristas de todo mundo. O ICANN-Cities Appeal é um compromisso que as cidades podem fazer para endorse o Tratado de Proibição de Núcleos, e chamar de governos para se juntar. E o que o Don't Bank on the Bomba faz, é que dá a todos um caminho para resistir a nuclear armas. Se você tem uma conta bancária, você pode fazer algo sobre a nuclear armas. Você pode falar com a bancária e perguntar-lhes se eles têm uma política sobre investimento. Você tem o direito, como consumidor, você tem o poder de fazer algo, de mudar isso. E as pessoas são. Estados Unidos cerrou sua última fábrica de munições sem racismo sem haver nunca firmado a Convenção em Contra das Munições sem racismo. Você sabe, os Estados Unidos nunca assinam o Tratado de Minas, mas nós não as fazemos mais e não as usamos. A proibição de armas nucleares é um clamor que une os povos para defender as pessoas dos grandes poderes. Na história humana estamos em permanente evolução. E os cambios importantes não se dão da noite até da manhã. Se as pessoas que estavam luchando por o fim da esclavidade tivessem pensado que aprovando uma lei ou um tratado em um lugar muito específico não se iria conseguir, não teríamos o que temos. Um dia, a era nuclear ficará na nossa memória como um pesadelo que surgiu num momento de temor e destruição. Nós podemos ser sucessos novamente, como nós estávamos nos anos 80, e nós podemos salvar o mundo novamente. E nós podemos olharmos nos olhos e dizer, ok, eu fiz o que eu devia fazer. Nós, Hibaxia, temos estado esperando o banho por 72 anos. Vamos, isso é o começo do final do final do armas nucleares. Tchau,